Esses daqui são os headsets, os fones de ouvido do iPhone 5 e 5S, iPhone 4, 4S, tá? São, enfim, são similares ao original, tá? Com controle de volume, atendimento, tá? E controle de volume mais e menos, tá? Sistema de anti-ruído, tá? Então, eles são os fones similares ao original, tá? Ele tem uma boa qualidade de som, o som dele é bem alto, diferente dos, normalmente, dos fones de ouvido paralelo. O som desse daqui tem muito boa qualidade, tá? E ele é bem próximo ao original. Por que de você comprar um fone desse pra usar com o iPhone 5, ou iPhone 4, ou iPhone 4S? Uma das coisas, uma das melhores coisas que você tem de ter um iPhone, é quando você, na hora de vender, pra comprar um modelo que saiu mais novo, é saber que ele não perde muito valor. E quando ele não perde muito valor? Quando você vende ele com fone original, enfim, com tudo dele original. E é uma das formas de você preservar o original, é você comprar essas peças similares e usar no teu dia a dia. E na hora que você for vender, você vende com o original novo. Isso valoriza muito o iPhone, tá? Isso quando você vai vender, você valoriza. Então, você preserva, tendo uma boa qualidade, uma qualidade similar ao original, ao fone original. E na hora que você for vender, você vende com o fone original e você vai ganhar bem mais. Uma coisa é você vender um iPhone na caixa, com o fone original, tudo direitinho. Outra coisa é você vender um iPhone todo estrupiado. Você vai ganhar um valor muito considerável a mais. E por um valor que você paga nessas peças de boa qualidade, um valor praticamente risório com relação ao valor do iPhone. Tá? Controle de volume, liga e desliga, tá? No controle, tudo certinho. O conector também padrão da Apple, tá? Tudo direitinho, tudo padrão Apple normal. Inclusive as marcações de fone direito e fone esquerdo, tá? Tudo dentro do padrão iPhone.